Ah não, não tô afim de ir pra escola hoje não. Vou falar pro meu pai que eu tô doente. Juju, já tá na hora de levantar, filha. Tá na hora de ir pra escola, vamos? Vamos, Juju. Tá na hora de ir pra escola, levanta. Ah não, pai, não tô com condição de ir pra escola hoje. Eu tô muito mal, fiquei até com febre. Tá bom, filho. Então fica aí que eu vou levar a Manuzinha na escola, tá? Nossa, esse vídeo é muito legal. Papai, hoje eu tive uma tarefa muito legal com meus amigos. Ah, que legal, filha. Que legal, hein, filha? Agora vamos ver a Maninha lá? Ver se ela melhorou? Sim. Vamos. Oi, Juju. Chegamos, tá melhor? Ah, mais ou menos. Mas eu vou ficar boa logo. Pai, hoje a mãe disse aqui, disse pra eu e a Júlia ir no par de diversões. Posso ir? Tá bom, filha. Eu vou pegar um dinheiro ali na carteira pra dar pra mãe do seu amiguinho pagar a sua entrada, tá bom? Opa, parquete de diversões. Eu adoro. Posso ir também? Não, Juju. Melhor você não ir, não. Você tava muito doente hoje à noite. Ficou até com febre. É bom você ficar aí, tá? A mentira pode ter muitas consequências. Nunca minta para seus pais. Ficou até com febre.